Renato Qual é a parte? Não terminou 89 89 É essa, amor? É Faça É os de vermelho Você vai olhar no beard Você vai colocar a number one Número um Aí na onde tem Você vai colocar a number two Número dois Embaixo é pra me marcar os números lá? É, é pra colocar só o número, viu? Viu? É pra fazer a página 88 Não, é só A 88 a tinha fez na aula passada A 88 Foi da aula passada A 89 que é a de hoje A 88 é só ligar Os nomes dos animais Você não fez a 88? Oi, Slayne Eu já fiz Terminou já? Oi? Terminou já? A de hoje? Terminou O Vinícius caiu? A net dele foi? Não, que ele disse que tinha terminado Aí saiu Acho que no finalzinho ele conseguiu fazer tudo Conseguiu, né? Fez Ah, então tá ok, viu? Tá, bom A atenção pra quem não finalizou Tchau Obrigada Tchau Kennedy Finalizou É, não é assim não Fala com a professora Eu te agradeço Tô de bai, meu amor Obrigada Um beijo Tô de bai Beijo Tô de bai E Até a próxima aula